Diversão e cultura. Logo na entrada do zoológico, brincadeira educativa. O objetivo? Descobrir as características de cada animal. Bem interessante, bem educativo, esportivo. Um grupo de oito alunos do curso de Biologia da Universidade Federal de Uberlândia monitorou as visitas no domingo. O projeto Construindo o Zoológico faz parte das atividades de estágio. Traz da universidade conhecimento que eles produzem, o material que eles produzem, todo esse processo que eles passam durante a formação deles. E a comunidade também tem a oportunidade de conhecer informações como essa aqui sobre os animais e trabalhar de uma forma lúdica, que pode ser uma brincadeira. O pessoal está acertando bastante as atividades aqui. Mais de 400 visitantes participaram das ações. Você acha que a visita a partir de agora vai ficar mais interessante? Ah, creio que sim. O pessoal vai se interessar mais. Aprendendo vai interessando. Além da dinâmica, os estudantes se dividiram em equipes para contar curiosidades sobre os moradores do zoológico. Pedro descobriu para que serve a juba do leão. Proteger. Com as informações, a visita fica mais interessante. Além de conhecimento, consciência, a população entende a importância de conservar e respeitar o espaço destes animais. Não jogar pedras, não gritar. Aprender a apreciar observando. É importante que a gente preserve todos os animais. Aprender a apreciar benchmark. Vamos lá.